Mas vamos pensar no objetivo, né? Então, esses instrumentos de rastreio, que são amplamente usados, às vezes, na avaliação diagnóstica, eles devem ter o objetivo de conscientizar pais, por exemplo, destes sinais para encaminhar para uma avaliação diagnóstica especializada, se por acaso você não faz essa avaliação. Se você vai precisar direcionar essa avaliação para algum profissional, se você vai precisar incluir um profissional, então se você é fono e você vai precisar do olhar de uma psicóloga para concluir essa avaliação de uma forma mais consistente para encaminhar para o médico, por exemplo, né? Se você já fez uma avaliação inicial e surgiram informações adicionais e você precisa justificar para essa família, você vai ter que avaliar algumas questões a mais, né? Ou seja, uma reavaliação dentro de uma avaliação ali, justificar um processo maior ali de avaliação, você pode utilizar esses instrumentos para justificar isso. Enfim, então, dependendo do momento da avaliação, do que esses pais pediram a você, esses instrumentos podem fazer parte, sim.